Oi, bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa abriu em alta enquanto os investidores aguardam as decisões de política monetária. A super quarta vem com o veredito da taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos e a expectativa é de que os dois países mantenham a taxa, sendo o Brasil a 10,5% e os Estados Unidos na base de 5,25% a 5,5%, mas, diferente daqui, os norte-americanos podem contar com uma sinalização de afrouxamento dos juros para o próximo mês. Para o Brasil, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, disse que é saudável que o Banco Central seja cauteloso e que só volte a cortar juros quando as expectativas diante da inflação estiverem ancoradas. O dólar avançou frente ao real hoje, com investidores repercutindo, além das decisões de juros, a alta do iene e a decisão do Banco do Japão sobre a Selic do país. E o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, garantiu que o presidente Lula vai respeitar as regras estabelecidas no arcabouço fiscal. Ele falou também sobre como ficam as obras do PAC depois do contingenciamento. Vamos ouvir? Essa regra fiscal está valendo e o presidente Lula vai cumprir essa regra e determinou todos os seus ministros. Tem que cumprir a regra do nosso arcabouço fiscal. Em relação ao contingenciamento e bloqueio das obras do PAC, João, é importante saber o seguinte. O que está sendo feito? Um detalhamento que vai ser feito pelos ministérios. Não vai parar nenhuma obra que já esteja em andamento. Nem vai atrasar o cronograma. É só você organizar isso, porque você tem várias obras que estavam programadas, aí tem licença, o licenciamento que ainda não aconteceu, ou às vezes até o processo licitatório, ou às vezes tem alguma coisa na obra que você tem que rever o cronograma. Então, ele não tira o ritmo da execução das obras do PAC. E o desemprego no Brasil caiu para 6,9% no mês passado. Segundo o IBGE, essa é a menor taxa para junho desde 2014. Em maio, no mês anterior, a porcentagem estava em 7,1% e a avaliação abrange o trimestre entre abril deste ano e também junho. Essa taxa de 6,9% foi exatamente o que era esperado pelo mercado financeiro. A pesquisa aqui mostra também que a população ocupada atingiu um novo recorde na série histórica com 101 milhões e 800 mil brasileiros empregados. Já a parte da população que procurava por trabalho caiu para 7,5 milhões de pessoas. E a Uber e a montadora chinesa BYD anunciaram uma parceria sobre carros elétricos. O acordo que vai ter início na Europa e em países da América Latina vai oferecer valores mais acessíveis e melhores condições de financiamento para o uso de veículos elétricos. Vão ser mais de 100 mil carros envolvidos na ação. Mas ainda não foi informado se vai valer para o Brasil, porque aqui a BYD tem um acordo com a empresa de transporte 99, a concorrente da Uber. O CNN Mercado volta às 5 para as 6 da tarde com mais atualizações e você fica agora com o Bastidores CNN. Uma boa tarde para você. Tchau.